Música Bom, meus amados, então nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito... Desculpe! O que é isso, Jennifer? Você atrapalhando assim a missa desse jeito? É porque o Donson Chester Flama tá vindo ali e ele vai vir cobrar o aluguel e a gente não tem o dinheiro pra pagar. Mas Donson, vamos sair daqui agora! Vamos, mas a gente não pode ir pra casa não que ele vai procurar a gente lá. A gente fica lá na esquina porque quando ele passar a gente volta. Ah, eu sou francíssima. Que pena que a dona Picolini esteja passando por essa situação. Mas ainda bem que é só a família dela. O resto está todo mundo no aluguel. Bom dia, seu pai. Opa, bom dia, senhor Chester Flama. Rapaz, eu tive a impressão de que essa igreja aqui estava cheia de fiando, né? Realmente estava, né? Mas infelizmente eles foram embora. É, eu já posso até imaginar o motivo. Mas eu não vou deixar de fazer meu trabalho, não. Zaqueu era um cobrador de impostos. Que ao se hospedar na casa de Jesus, doou metade dos seus bens. E ainda disse que se ele tivesse estoquido alguém, devolveria até quatro vezes o valor. Ora, senhor Chester Flama, o senhor poderia muito bem absorver algumas pessoas de pagar o aluguel ao menos esse mês. As coisas estão difíceis, os preços estão caros. É, o senhor vai me desculpando, viu, seu padre. Mas eu não tenho como dispensar a gente que está devendo quatro meses de aluguel. Quatro meses? Quatro meses. E todo mês é uma desculpa para não pagar. Eu vou cobrar? Sim. Misericórdia, mais quatro meses? Faça o bem. Hum, bom dia, dona Filomeno. Bom dia, seu Chester Flama. Eu vim lhe cobrar o aluguel desse mês. O aluguel desse mês? Tem certeza? Absoluta. A minha irmã disse que já fez o Pix. Não, para mim esse Pix não veio. Pois, seu Chester Flama, faça o seguinte. Vá cobrando o aluguel dos outros que são caloteiros e eu vou confirmando aqui com a minha irmã para pegar o comprovante desse Pix. Viu? Tá bom, eu vou lá falar com eles. Mas não se preocupe não que já já eu volto para falar com a senhora. Não será preciso. Liduína, preste atenção. O homem veio aqui cobrar o aluguel e eu botei a culpa em você. Sim, você mesmo. Quem manda você ser sem vergonha e ficar por aí? Pois fique aí, não venha para casa porque ele foi cobrar os outros caloteiros da comunidade e eu vou fechar as portas aqui para ele não achar que eu estou dentro de casa. Porra, para que eu voltei para pegar essa coisa, essa carteira? Não tem nem nada dentro, é o seu Chester Flama ali. Pior que se eu sair agora, ele vai me ver. Já sei, eu vou sair pela janela. Isso. Ih, Zé, tem gente. Tem gente, tá bom. Opa, seu Zé. Então quer dizer que agora o senhor usa a janela ao invés da porta? É que eu ouvi dizer que traz sorte, seu Chester. Ah, pois se traz tanta sorte assim, faça o seguinte. Me pague os três meizinhos de aluguel que o senhor está me devendo, me pague. O que eu estou começando a pular agora, não é? É, né? Ô, dona Picolina, espera aí, dona Picolina. Ora, ora, dona Picolina. Há quanto tempo que eu não lhe vi por aqui? Você estava se escondendo de mim? Eu me escondendo, me respeite, eu sou uma mulher direita. Eu estava aqui tirando essa rede, tem uma goteira bem aqui em cima. Está chupendo, o senhor não está vendo, não? Pois se a senhora é tão direita, vamos me pagando os meizinhos de aluguel que a senhora está devendo, vamos? Olha, o senhor sabe que eu moro nessa casa aqui de favor. Quem paga o aluguel dessa casa aqui é meu sobrinho. Pois, pois a senhora vai dar um recado para ele e para todo mundo dessa comunidade. Gente, gente, eu estou passando mal com a tragédia, gente. Ah, não, mas alguma coisa aconteceu? O doutor Chá X Lama disse que ia mandar uma ordem de despejo para o povo da comunidade. Mas também, né, meu povo, vocês atrasam demais esse aluguel. Oh, seu padre, isso também é muito fácil falar, né? O senhor não paga aluguel e ainda mora na igreja. Gente, eu tive uma ideia. Por que a gente não põe um olheiro para avisar toda vez que ele estiver chegando? E quem vai ser esse olheiro? Tem que ser uma pessoa de confiança, viu? Então não pode ser ninguém dessa comunidade. Ei, podia ser uma criança, não é não? Ei, eu, eu, me escolhe, me escolhe. Eu, 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 eu. Não, tem que ser eu, que eu sou mais bonito. Eu acho que pode ser o Jairinho, ele é mais inteligente. Ô, pai, o que que eu vou fazer? O que é? Ó, Jair, toda vez que ele estiver chegando, você apita e aí dá tempo a gente se esconder. Se esse povo usar essa inteligência aqui para ganhar dinheiro, já estava tudo rico. Pior que usa ela na falta dele. Olha, meu povo, vocês vão me desculpar, mas eu não posso concordar com isso, não, viu? Isso é coisa errada, eu sou o padre e eu não posso concordar com isso, não, viu? Eu tenho pra mim que esse padé é chernal. Não, seu Vavá, não é isso, não. Acontece que eu não posso concordar com o que é ilícito. Inclusive, eu vou até sair daqui para não fazer parte disso aqui. Vá, 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 seu Vavá, vá, deixa nós aqui com nossos erros aqui. Rapaz, isso aqui é só dessa vez que nós estamos fazendo. Depois a gente conserta tudo e paga. Rapaz, isso aqui é só. 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 Ei, menino, eu tô notando que toda a vida que eu vou chegando, você assopra esse apito aí. Quem foi que mandou você fazer isso, hein? Não estou autorizado a falar. Pô, me diga só um negocinho aqui. Quanto é que você quer pra não assoprar mais esse apitinho aí quando eu tô chegando, hein? Cem reais. Dá pra comprar várias cartinhas de Pokémon, né? Vai dar certo. Que lindo, se não são os moradores mais inadimplentes da comunidade, gente feliz. Meu Deus, esse menino velho não assoprou o apito. Eu dei cem reais a ele pra ele não apitar mais quando eu chegasse. Eu não disse que nessa comunidade não tinha ninguém de confiança? Tinha que ser o sobrinho da família de terroristas. Bora lá, todo mundo coçando os bolsos pra pagar o aluguel atrasado. Erros errados de gravação. Não, eu quero que fique só em mim, não vai ficar o nosso clove. Não é não, velhada? Mas pra cá, meu amor, vem. Quanto a pena. Agora, de meia, que eu sou. É, porque o mundo solta nunca é na gente, cara. Não presta atenção? Vamos reivindicar nossos direitos. Vamos reivindicar nossos direitos. Se ele tá bem, eu tô aqui. Vai. Se esse povo usasse a inteligência aqui... Oh, desculpa. Ou você... Eu botei a culpa em você. Você mesmo. Você... Não, desculpa, não é isso. Vai. Eu fdlei. Eu fumo, desculpa. Eu fumo. Você mesmo. Você mesmo.